O deputado estadual eleito por Juara Oscar Bezerra votou nesse domingo no segundo turno das eleições presidenciais e depois de ir à urna 36 do Colégio de Ensino Moderno cumprimentou eleitores e falou com exclusividade ao show de notícias sobre o seu futuro político e trabalho na Assembleia Legislativa. Entre os assuntos, mesa diretora da Assembleia, relacionamento com o prefeito Edson Piovesan, deputado Riva e Janaína Riva. E ainda, propostas para Juara. No final, Oscar Bezerra deixa uma mensagem para o seu eleitor. Acompanhe na íntegra a entrevista exclusiva ao show de notícias de Oscar Bezerra. Olha, agora começam as conversações com relação à mesa diretora, a organização dos times que vai participar do processo das comissões da Assembleia. Eu acredito que é meio natural essas conversações agora, os grupos políticos buscando espaço. O grupo do Petax fez 11 deputados e a oposição fez 13. Ou seja, 11 é menor que 13. Então, temos que fazer um trabalho forte se quisermos realmente ganhar a Assembleia Legislativa. E isso está sendo feito nos bastidores, conversando com todo mundo, porque a insatisfação com relação ao modelo que está sendo aplicado lá é grande por parte de deputados do outro lado. Então, a gente acredita que possa ganhar a eleição da mesa diretora. Você tem intenção de fazer parte da mesa? De repente, pleitear um cargo, tipo a primeira secretaria ou presidência? Eu acho que os 24 estão credenciados a isso, né? Mas não está o meu nome posto em nenhum momento de candidatura. Agora, a gente está construindo, está conversando com colegas, com companheiros. Se a gente sentir que há um grupo coeso na busca do nosso nome, não existe problema da gente fazer um enfrentamento. Agora, que eu coloquei o nome, que vou disputar, não tem nada disso, não. Nós estamos conversando, defendendo a mudança que precisa acontecer no Parlamento Estadual, como o fim da reeleição, acabar com esse processo de perpetuar no poder na Assembleia Legislativa, que isso dá superpoderes a deputados. E nós não queremos. Queremos a oportunidade de várias pessoas estar no comando da Assembleia até para provar a sua capacidade ou não de administração ao período que estiver lá na frente. Em 94 já aconteceu isso na eleição e depois na posse em 95, onde 11 deputados se elegeram pela situação e 13 pela oposição. Esse ano aconteceu exatamente isso. Você acha que pode se reeditar aquela disputa ou o grupo Tax vence tranquilo e traz deputados contra ele? E aí seria reedição, naturalmente? Eu não acredito que está tranquilo com relação a vencer a mesa diretora, não. Até porque o grupo da oposição é muito forte, é coeso. Agora, como eu disse, existe muita insatisfação com o modelo que está sendo aplicado. Ou seja, judiário demais dos deputados que foram reeleitos, principalmente pelo grupo de oposição. E trazendo aí uma certa rejeição a alguns nomes que estão no comando, como Romualdo, como Mauro Sávio. São pessoas que querem a disputa. Quer dizer, então, se eles não valorizaram os companheiros agora que estão no poder, como é que agora eles vão dizer que se ganharem vão valorizar? Então, aquelas pessoas que lá estão, estão meio saturadas, porque eles não estão cumprindo com os compromissos da valorização de cada parlamentar que lá está. Você vai ter a responsabilidade, digamos assim, de substituir uma deputada, que é a sua esposa. Como é que está sendo isso? Como é que foi isso até agora? A Luciane é meio que insubstituível, na minha opinião, porque ela tem um perfil só dela. Ela aprovou, ao longo desses quatro anos, o seu posicionamento. O seu trabalho foi realmente fantástico na Assembleia Legislativa. Ela sempre ficou entre os dois ou três melhores parlamentares de atuação parlamentar dentro da Assembleia Legislativa. Diga-se de passagem, ela e o Rivo, os dois de Juara, sempre brigavam quem era o primeiro, quem era o segundo, em atuação parlamentar. Isso, para a Juara, é gratificante. Se eu conseguir esse mesmo nível que os dois conseguiram, eu fico feliz de poder estar contribuindo. Eu tenho certeza que o diferencial nosso agora é em função de eu ter sido eleito pelo lado do governador. Ela teve essa dificuldade, ela foi eleita contra o Silvão Barbosa e teve grandes dificuldades de fazer, de repente, o que deveria ter sido feito para a região. Agora eu não, eu tenho a facilidade de ser eleito pelo grupo do governador Petax e isso eu tenho certeza de que vai ser um diferencial. Você acha que pode acontecer o mesmo agora com a Janaína? É meio que natural esse processo, sabe? Porque é óbvio que o governador deva valorizar quem realmente pediu voto para ele. Agora, todos são deputados, são 24, ela também é deputada, e eu não tenho dificuldade nenhuma de pegar a Janaína e levar para o Petax e dizer Pedro, nós precisamos fazer uma ação regional que volte aos interesses daquela população. Não tem, então atenda a Janaína como se estivesse atendendo a mim, não tem problema nenhum. Relacionamento com o Riva? Sem dificuldade, eu falo que o Riva teve a sua parcela de contribuição no Estado, tirando as suas dificuldades, seus defeitos, os problemas que ele teve, eu acho que ele contribuiu para o Estado de Mato Grosso. Isso é um fim, agora a Janaína que sucede esse trabalho, e desejo sorte a Janaína nesse processo de condução desse trabalho, que busque o seu caminho, não a trilha do seu pai, busque o seu próprio caminho, que eu tenho certeza que ela tem suficiente inteligência para conduzir a sua carreira política também. Relacionamento com o prefeito de Joara e os demais prefeitos do Vale do Arindo? Primeira coisa que eu fiz na segunda-feira, após a eleição, foi visitar o Edson Pelvezan, apesar das divergências com o modelo da administração que está sendo feito, eu me coloquei à disposição dele para fazer as mudanças que a Joara precisa, porque eu disse a ele, Edson, nós temos algo em comum, nós somos eleitos para representar o nosso povo, você como prefeito, e eu agora como deputado. Vamos trabalhar, estou pronto para ajudar, o gabinete vai estar à disposição, tenho certeza que vou ajudar bastante Joara. Qual que é o primeiro benefício que Joara vai receber da sua eleição? Olha, realmente não temos como dimensionar isso aí. Primeiro, nós não sabemos qual é a real conjuntura do Estado, economicamente falando. Dizem que o Estado está quebrado, falido, 68% de folha de pagamento. Agora, obviamente, os investimentos têm que acontecer. Nós vamos ter que, com o grupo do Pedro, dimensionar esses investimentos para a nossa região, e eu tenho certeza que eles virão. Agora, eu não posso, irresponsavelmente, lançar qualquer obra que eu não possa fazer. Então, eu vou defender os investimentos para cá, sim, mas não posso dimensionar quais seriam. Alguma prioridade? Olha, o asfalto nos bairros da cidade é uma coisa que é meio que natural isso aí, que a gente possa defender isso aí. A agricultura familiar tem sido penalizada ao longo de vários tempos aí, e sem uma assistência técnica adequada. Nós estamos defendendo que essa Empaer, de fato, consiga funcionar no Estado. É uma prioridade do táxi também, e desejo que ele consiga fazer isso aí. Porque daí, sim, nós vamos estar dando condição a esses pequenos, que parecem não ter representação, mas que representam muito a economia de uma cidade igual a Joara. Você assessorou a Luciane, ela irá te assessorar agora? É, espero que sim, né? E aí, a vantagem de eu ter uma assessora que atuou brilhantemente no Parlamento Estadual, ao contrário dela, que eu não tinha noção nenhuma da questão do Parlamento. Eu só assessorei politicamente a Luciane, atendendo os prefeitos, os vereadores, e, consequentemente, fazendo a parte política. Ela não vai conseguir conciliar, consequentemente, a política e a legislativa. Isso me facilita muito o trabalho. Mensagem para o povo de Joara, para o seu eleitor. Olha, eu acho que o otimismo precisa prevalecer sempre. Então, eu digo a todos vocês que estão hoje assistindo esse vídeo, de que nós precisamos pensar sempre positivamente. E é, através do meu mandato, eu quero fazer as transformações que nosso povo sonha. Eu quero desejar a todos vocês um ano repleto de felicidade e colocar o meu gabinete à disposição do povo de Joara e do Valdoarinos. Se estiverem precisando do nosso apoio, estarei pronto a atendê-los.